Bom dia, pessoal! Família Santos aqui pra você hoje. Estamos saindo pra trabalhar aqui agora, hein? São 5 horas da manhã. E hoje, pessoal, não tá tão frio como os outros dias, não. A gente tem uma previsão de neve pra sábado. E na sexta-feira vai estar fazendo bastante frio. Muito frio mesmo na sexta-feira. Eu não sei se a gente vai trabalhar na sexta-feira por ser muito frio. Então a gente vai ficar sabendo na quinta-feira, né? Que será amanhã. Hoje, quarta-feira, né? 5 da madrugada. Como sempre, eu procuro sair nesse horário porque o tráfico, né? Aqui a gente fala o tráfico, o engarrafamento, né? Ele começa a ficar mais tenso mais tarde, né? Porque a maioria dos americanos aqui, eles saem pra trabalhar depois das 8, né? E às vezes 7 horas. Então assim, eu procuro sair mais cedo, até porque a companhia não é tão perto, né? Então, eu tenho que chegar mais cedo, né? Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o tempo aqui fora. Ainda temos vestígios de neve da última nevada, né? Você pode olhar aí, ó. Vocês podem ver, tem um restinho de neve. E o que eles fazem, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Pra ajudar a derreter a neve, eles colocam sal, né? E sal misturado com areia. É o que faz a neve derreter, né? Chegar aqui agora, eu vou ligar o carro. E vamos trabalhar então, pessoal. Vem com a família Santos porque tem muito a acontecer durante o dia. Vem com a família Santos porque tem muito a acontecer. Bom dia, pessoal! Família Santos aqui pra vocês hoje com mais um vídeo, né? Hoje vamos estar fazendo construção civil parte 8, né? Pra você que perdeu aí os vídeos de ontem. Nós postamos dois vídeos ontem pra você que não assistiu ainda, né? Postamos aí o vídeo 6 e o vídeo 7, né? Da construção civil. Se você quiser acompanhar a gente, né? Pode estar aí no canal que você vai encontrar os vídeos disponíveis pra vocês, né, galera? Pessoal, hoje, né? A gente vai estar fazendo o concreto da parte de baixo, né? Ontem a gente fizemos a remoção das folhas e fizemos agora, logo após, a montagem das tabas, né? E hoje a gente vai estar colocando o concreto, né? Aí, espero que vocês possam estar conferindo com a gente, né? Pra estar mostrando pra vocês a parte 8 da construção civil que será postada logo, logo à noite. Ok, pessoal? Agora são 5 horas da madrugada que nós estamos localizados aqui em Massachusetts. Vamos trabalhar um pouquinho, pessoal. Falamos com vocês, então, no trabalho. Aí, pessoal, chegando aqui na construção aqui agora, onde a gente vai estar fazendo a casa, né? Ontem a gente montou as tabas e colocamos as lonas, né? Porque faz muito frio e aí eles ficam preocupados se ia nevar, ia encher, né? Mas aí não encheu muito, não. Tem que só retirar as lonas agora. Aquela casa ali está praticamente pronta, né? Está faltando os seus detalhes. Olha. Madeira toda pronta, entendeu? Só falta colocar o rufo agora e as laterais, né? E está pronta. E vai uma outra aqui. Ali para dentro vai ir 40 casas. Muita casa. Nós só fizemos 3 aqui. Vamos lá, então, tirar as lonas. Aí, pessoal, já tiramos as lonas, né? Os tarps, que eles falam. E aí, você pode ver ainda que tem vestígio de neve. Aqui é para onde vai a primeira base do concreto, a fundação, né? Primeira base. E ali já tem uma casa do outro lado, que a gente fez a fundação, né? E vai vir a outra aqui, outra do outro lado. Lá no fundo, depois dessa casa aqui, ó. Depois dessa casa do outro lado, tem um lote que vai 40 casas. Vou estar mostrando para vocês aí na sequência de vídeo, né? Hoje a sequência de vídeo, a gente está na sequência parte 8, né? Construção civil. E daqui a pouco o concreto está chegando aí e nós estamos enchendo aqui essas caixas aqui para estar assentando as paredes, né? Para quem está acompanhando aí, a gente já sabe direitinho como funciona, né? Coloca a parte base embaixo e depois vem as formas de alumínio, né? Vou estar mostrando para vocês. Eu vou sair aqui para vocês terem a noção da dimensão e o tamanho da casa. Aqui, ó. Vamos estar falando aí para vocês e como que funciona, né? Para quem está chegando agora. Funciona assim. Aqui é a primeira base das tábuas. A gente bate o concreto, né? Tem um nível tirado de... A laser, né? Que eles falam laser. Que é a altura do concreto que vai dentro da tábuas, tem uns preguinhos, né? Coloca a altura, a gente tira o nível. Depois a gente vai estar colocando, retirando essas formas de madeira e colocando as formas de alumínio, paredão alta, né? E batendo o concreto. E aí essa casa está pronta para receber a madeira, né? Que não é a gente que faz, é uma outra companheira. Vamos esperar o concreto aí. E está mostrando para vocês aí como que vai ser depois do concreto batido. E amanhã a gente retira as tábuas e estão montando aí as formas. Vamos lá, então. Aí, pessoal, essa aqui é depois de pronta. Já batido os concreto para ir down, né? Aqui já é o piso batido. Aqui é a parte do basement. Ali já tem escada ali. Aqui é o piso batido, né? Sim, eu vou gravar e enviando o meu pai no Brasil. Ele vai ficar louco. Não é assim no Brasil. É tudo diferente. Nós temos, pelo menos, a base vai, tipo, 16 inches. Então, pessoal, o piso já está batido aqui, ó. E aqui vai ser a garagem, né? Prontinha para receber a madeira do outro lado lá, tá vendo? Olha. Foi bom eu ter vindo aqui e saí de lá, né? Com a base batida, né? Que vai ser aquela lá, né? Está pronta já para bater o concreto. E essa aqui é um exemplo de como aquela vai ficar depois do concreto batido, né? Com as formas para ir down. Fazendo o possível ir para vocês entenderem. Aí, pessoal, a cerca aí como é que é feita aqui, ó. A mini-escaveira vai abrir o buraco para colocar o poste, para fazer a cerca, né? Essa cerca vai dar a volta na propriedade toda, né? Faz a marcação aqui das casas, olha lá, os painéis de cerca. Aí, a mini-escavadeira vai abrir buraco por buraco para fazer a instalação da cerca. Não tem esse negócio de usar a cavadeira, não, né? Até tem certas companhias, mas essa aqui, ó, é só na mini-escavadeira mesmo, viu? Cada buraquinho vai ser aberto com a marca, né? América, né, Del? Então. O pessoal trabalha lá em cima, lá, ó, colocando o telhado. Que é a borracha conhecida como Ruflin. All we need is a 2x4. Não pode cair lá de cima, né? Tá mesmo, tá trazendo forma pra amanhã, já. Vou fechar ali, ó. Amanhã já vou começar a colocar aqui as formas, hein? Acabou, hein? É verdade. O grande ou bem foi nos próximos anos. O que é isso? Não, não. Que quente. Que quente, olha! Que quente! Que quente! Que quente! Que quente! Respeitando. E aí, ó. Oi pessoal já batemos a metade já vou mostrar vocês aqui ó o concreto batido batido fizemos a metade já o caminhão tá saindo ali agora chegou outro caminhão bater aqui fundação já tá parte base das tábuas quase pronta né o pessoal tá falando que eu falo muito né né só falta esse meio aqui o centro ali né que a base de piers que eles falam aqui ó a base a essa do meio aqui só para suportar o meio da casa né para fazer os Brace não importa se essa aqui um outro caminhão tá rodando lá já esse aqui vai sair tá entrando tudo mais mais outro piso como é que tá lá cristal de gelo E aí pessoal do ponto aqui ó vou colocar a lona agora That's it Prontinho só colocar as lonas em cima já era E aí pessoal fundação completamente coberta concreto batido Caminhão ali está lavando a gente deixar tudo pronto e amanhã a gente começa a montar aí né Então a todos vocês e fio com Deus se caso você não é inscrito no nosso canal por favor se inscreva-se aí para nos acompanhar na nossa rotina nosso dia a dia né diversão trabalho entretenimento aqui no nosso canal família santos todos vocês fio com Deus até o próximo vídeo